Olá, camaradas, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma live da TV Boitempo, o maior canal de editoras da América Latina, atualmente somando mais de 320 mil inscritos. E se você ainda não é um desses inscritos, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para receber as nossas novidades semanais. Convidamos vocês também a nos seguirem no nosso Instagram, no Facebook, no Twitter, no Telegram, através do link t.me.boitempo, a assinarem a nossa newsletter e a seguirem a Rádio Boitempo, o nosso novo podcast no seu agregador de podcasts preferido. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Essa é a quarta atividade da programação do Dia M de 2022, uma tradição da Boitempo para comemorar o aniversário de Karl Marx. Esse ano o evento é uma realização da Boitempo com a Mídia Ninja, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco e da Fundação Maurício Grabois, e promoção do Brasil de Fato e da revista 451. Até o dia 9 desse mês, a gente está com uma promoção e uma programação intensa, em um evento que acontece pela primeira vez de maneira híbrida, depois de dois anos de programação inteiramente virtual. Além das lives e dos vídeos aqui no YouTube, a gente vai realizar também nosso primeiro evento presencial desde o começo da pandemia. Vai ser amanhã, sábado, dia 7 de maio, das 10h às 20h, na nave coletiva que fica na rua José Bento, 106, no Campo Si, em São Paulo. A festa contará com debate, venda de livros com preços promocionais, sessão de autógrafos, jogatina do jogo de tabuleiro capital, bebidas, lanches e feijoada vegana, espaço infantil, sorteios e um bolo para cantarmos parabéns a você para mais. A entrada é livre mediante apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Então, fica o convite para reunir seus camaradas e virem passar um dia de festa ao lado da equipe da Boitempo e dos nossos autores. Durante toda a programação do dia M, as obras da coleção Marx Engels e livros sobre Marx e marxismo estão com descontos de 20% a 30% na nossa loja virtual, incluindo o lançamento A Guerra Civil dos Estados Unidos, que é o trigésimo livro da coleção Marx Engels. Todos os pedidos feitos na nossa loja virtual receberão brindes. Além disso, durante esse período, os e-books da coleção Marx Engels estão à venda com preços de R$ 1,99 a R$ 19,90 nas principais lojas de e-books. Vamos então à aula de hoje, em que a professora Marilena Schaui falará sobre a ideia de história e marx. A mediadora será Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag, que também transmite essa live. Rita Von Hunt é a persona drag do ator e professor Guilherme Terreri, com formação em artes cênicas pela Unirio e língua e literatura inglesa pela USP, Rita conduz através dos estudos de cultura, discussões com seu público sobre temas sociais com o horizonte emancipatório radical. Rita tem atuado no cinema, no teatro, na TV e no YouTube com o canal Tempero Drag, além de seus trabalhos como colunista na Carta Capital e videocolunista em uma série de outros meios. Passo agora a palavra para a Rita e desejo a vocês uma excelente atividade. Isabela, muito obrigada. É um prazer estar aqui, um prazer e uma honra, um prazer e uma honra e um gatilho de ansiedade muito grande para mim. De tempos em tempos, a Boi Tempo me dá esses presentes maravilhosos, que é poder estar ao lado de nomes fundamentais da história da intelectualidade comprometida do nosso país. Já tive a honra de estar ao lado do José Paulo Neto, já tive a honra de participar de eventos com Mauro e Asi, já estive próxima de uma série de intelectuais que eu admiro, Alisson Mascaro, e que juntos a gente vai tentando entregar esse arsenal gratuito de armas da crítica, para que a gente possa transformar em material esse poder das armas da crítica. Hoje eu tenho uma missão que é ver o impossível, que é apresentar uma das intelectuais cujo pensamento tem um calibre de uma imensidão difícil de precisar na história da nossa intelectualidade. Eu pensei em várias formas de apresentá-la e algo que me pareceu adequado foi pegar uma frase de um grande autor de literatura brasileira, que é o Adoan Nassar, quando ele se referiu à Marilena da seguinte forma. A contribuição da Marilena Schaui para o pensamento filosófico é excepcional, assim como as suas considerações políticas sobre a classe média e os costumes brasileiros. É uma honra imensa poder estar ao lado da professora Marilena Schaui, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Sob inúmeros aspectos, ela é uma das personalidades mais admiradas do Brasil. Ela tem uma participação fundamental e transformadora nas nossas reflexões sobre educação, política e acessos. Seu pensamento é original, corajoso e comprometido. A Marilena construiu uma obra que contribui de modo definitivo para a cultura brasileira. Dentro dos estudos de cultura, posso contar para vocês que eu aprendi imensamente dos debates e embates entre o pensamento da Marilena Schaui e do Roberto Schaui sobre a arte brasileira. Marilena nasceu em São Paulo no dia 4 de setembro. Ela se mudou para Pindorama, depois ela voltou para São Paulo. Ela é filha do jornalista Nicolau Alberto Schaui, da professora Laura de Souza Schaui. Ela é mãe do José Guilherme e da Luciana. Ela é avó do Daniel, da Gabriela e do Diogo. Tem um artigo da professora Marilena que foi publicado lá em 2003, na revista de estudos avançados. Nesse artigo, ela escreve que desde o final da adolescência, ela sentia que era preciso encontrar uma ética na qual a verdade e a liberdade, a justiça e a felicidade pudessem se identificar. É uma honra fazer a abertura da aula da professora Marilena sobre o conceito de história em Marx, um conceito que poucos intelectuais até ele foram capazes de organizar e que na obra marxiana vai sofrer alterações. Para quem conhece a ideologia alemã e depois tem a oportunidade de ver o Grundrisse, a gente vai trazer aqui hoje muitas inquietações, perguntas sobre o conceito de história em Marx. Ele é unilateral? A história progrediria de forma única? Ou há uma outra forma de progressão? De que forma o desenvolvimento tecnológico e o confronto que esse desenvolvimento gera nos meios, os modos de produção e de distribuição dos bens da vida material para a classe que produz Marx vai resultar em momentos históricos de transformação revolucionária através da luta de classes? De que forma o pensamento do Marx coloca Engels de ponta cabeça para que a gente possa usar a dialética senhor escravo para pensar o possível motor da história? Essas são algumas perguntas, questões, curiosidades que tenho certeza que a gente hoje vai poder ouvir muito sobre e todas as pessoas que nos acompanham são bem-vindas para enviarem suas perguntas pelo chat e a gente vai selecioná-las e trazê-las à professora Marilena. Marilena Schaui, é uma honra sem tamanho poder abrir sua aula, seja muito bem-vinda, a gente está ansioso para te ouvir. Marilena Schaui, é uma honra também, uma alegria poder ser apresentada por você. Eu queria explicar aos que estão aí nos vendo que a parte inicial da minha fala é um rápido exame do vocabulário usado pelo Marx e pelo Engels ao tratar da história, porque, como eu não sei nas aulas anteriores o que é que vocês já aprenderam ou já sabem desse vocabulário, então eu vou me deter na questão de o que é materialismo, por que ele é histórico, por que ele é dialético, o que o Marx entende por devir e o que ele entende por desenvolvimento, porque são questões para a composição das ideias do Marx sobre a história. Então eu peço desculpas se eu vou repetir coisas que vocês já sabem. Sabemos que Marx e Engels propuseram compreender a história não como um progresso do espírito humano, e sim como uma prática social que conserva ou transforma as condições sociais e políticas existentes. Esta prática está enraizada na materialidade real e concreta das relações econômicas. E por esse motivo, a história dessa materialidade se chama materialismo histórico. A origem e a forma de uma sociedade se encontram nas condições materiais da produção econômica, isto é, na maneira como os homens, os humanos, produzem e reproduzem a sua existência em condições determinadas pela forma da propriedade e pela divisão social do trabalho. Essas condições, porque são econômicas, são condições materiais, e determinam a consciência a pensar sobre elas e a agir, seja para conservá-las, seja para transformá-las historicamente. É isto o materialismo histórico. Materialismo, porque somos o que as condições materiais, as relações sociais e produção, nos determinam a ser e a pensar. Histórico, porque a sociedade e a política não surgem de decretos divinos, nem nascem da ordem natural, mas dependem da ação concreta dos seres humanos no tempo. O objeto da história são as práticas humanas, econômicos, sociais, políticas. Esse materialismo é dialético, isto é, ele é o movimento de contradições internas a uma formação histórica. A contradição dialética é um processo no qual um termo positivo faz existir o seu negativo. Não um negativo qualquer, mas o seu negativo. Ou seja, cada termo só existe pela negação do seu outro determinado. Quando dizemos que o materialismo histórico é dialético, compreendemos que Marx buscou o movimento pelo qual o capital faz existir o seu negativo, o seu outro determinado, o trabalhador. O trabalhador é o não-capital. O capital é o sujeito e o trabalhador é o não-sujeito. A ideia de revolução consiste em buscar a maneira pela qual o trabalhador deixa de existir como não-sujeito, negando o capital ou negando aquilo que o nega como sujeito. Esse movimento dialético é a negação da negação. Aquilo que é negado, nega a sua negação. A luta de classes, portanto, não é um conflito entre duas classes que se enfrentam, e sim o antagonismo posto pela contradição que define o capitalismo. capital, trabalhar, trabalhador, isto é, sujeito, não-sujeito. Como toda contradição é histórica, ela só termina quando o sujeito negado como sujeito, no caso, o trabalhador, negar a sua negação, no caso, o capital. Isto é, quando o trabalhador destruir o capital. No tratamento dado à história, Marx faz uma distinção entre devir e desenvolvimento. O devir é a sucessão cronológica dos modos de produção, ou o movimento temporal pelo qual a mudança de um modo de produção está enraizada no esgotamento ou na crise desse modo de produção existente. Ou seja, as condições sociais de um novo modo de produção foram postas pelo modo de produção anterior, que, por isso, não tem condições por si mesmo de repor essas condições, que serão repostas e postas pelo novo modo de produção. O desenvolvimento não é isso. Isso, então, era o devir. O desenvolvimento é o movimento interno de um modo de produção para repor as condições da sua existência. O desenvolvimento é dito completo quando o sistema econômico-social tem a capacidade para repor internamente e por inteiro as condições de sua existência. Isto é, de não depender de nada. fora dele, para se repor. O seu desenvolvimento está completo, porque ele faz a autorreposição perfeita das suas condições de existência. Essa reposição não é um simples retorno ao ponto de partida, mas, a cada ciclo, uma atividade transformadora para garantir a conservação do sistema econômico e que, aos poucos, acaba por tornar visível a contradição que o constitui e que levará ao surgimento de uma nova forma econômica-social. Isso significa, do ponto de vista do desenvolvimento, que, quando atinge a sua forma completa, um modo de produção torna visível uma contradição interna a ele, que sempre esteve lá, mas era invisível, e que agora, quando o modo se completa, a sua contradição se torna visível. E é uma contradição que esse modo de produção não pode resolver sem se destruir. Em outras palavras, é impossível pensar o devir, a sucessão cronológica das formas econômicas, sem o desenvolvimento, porque é o desenvolvimento interno e completo de um modo de produção que faz a passagem dele para um outro. O entrecruzamento do devir, sucessão cronológica, e do desenvolvimento, completude das contradições de um modo de produção, são o entrecruzamento do devir e do desenvolvimento, explica a afirmação de Marx de que, eu cito, o novo nasce dos escombros do velho. É do interior do velho que o novo surge. E o novo surge porque ele surge das contradições no interior do velho, que o esgotam. A produção econômica pressupõe a distribuição dos componentes do processo de trabalho. E, por isso, um modo de produção tem duas faces constituídas pelo processo de trabalho. Isto é, a divisão social do trabalho e a forma da propriedade e da apropriação dos produtos do trabalho. Marx denomina situação histórica 1, aquela em que a propriedade é a do objeto do trabalho, da matéria do trabalho. Essa situação histórica ocorre nas formações sociais mais antigas, nas quais a propriedade é a propriedade da terra, ainda que em cada formação social varia a maneira como essa propriedade se realiza. Ele fala em situação histórica 2. Nesta, a propriedade não é mais a do objeto de trabalho. A propriedade é do instrumento de trabalho, como é o caso, por exemplo, das corporações medievais, pois, embora os artesãos não tenham a propriedade da terra que pertence aos senhores feudais, aos barões, entretanto, no interior do processo de trabalho, esses artesãos são proprietários dos seus instrumentos de trabalho. E, finalmente, Marx fala numa situação histórica 3, em que a propriedade é o trabalho, ou seja, o trabalhador não tem nem a propriedade da terra, como na situação 1, nem a dos instrumentos de trabalho, como na situação 2. é o escravo ou o servo. Essas formas de propriedade não são excludentes. Elas podem combinar-se de várias maneiras, sendo, por isso, mais importante determinar qual é a propriedade que, embora coexistindo com outras, predomina e define aquela formação social, decidindo sobre todo o restante do processo de trabalho e determinando as relações sociais. A situação histórica 1, 2 e 3 constituem o que Marx chama de as formas pré-capitalistas da economia. Agora, nós vamos passar à situação histórica 4. Qual a diferença entre pré-capitalista e capitalista? e como Marx formula a passagem histórica de uma formação pré-capitalista a uma capitalista? Quatro dissoluções são necessárias para que o modo de produção capitalista possa emergir no devir temporal, isto é, na sucessão temporal. Primeiro, dissolução do relacionamento com a terra enquanto o corpo inorgânico do trabalho, ou seja, dissolução da relação do sujeito com as condições naturais da produção. Dois, dissolução das relações sociais e econômicas em que o trabalhador é proprietário dos seus instrumentos de trabalho. Três, dissolução do fundo de consumo com que a comunidade garantia a sobrevivência do trabalhador durante o processo de trabalho. Quatro, a dissolução das relações econômicas em que o trabalhador, como escravo ou como servo, pertencia às condições da produção exatamente como os produtos do trabalho, em que ele é um instrumento de trabalho entre os outros. É isso que tem que ser dissolvido. Ora, cada uma dessas dissoluções indica a dissolução de uma das formas pré-capitalistas. De sorte que o aparecimento temporal do modo de produção capitalista é a dissolução de todas as formas pré-capitalistas. No caso do capitalismo, a condição é inteiramente histórica. Isto é, é o aparecimento do chamado trabalho livre e a separação entre o trabalhador e os meios de produção. Por exemplo, não pode haver modo de produção capitalista se duas condições não estiverem realizadas. O trabalho livre, isto é, uma propriedade do trabalhador que pode ser vendida por ele e a separação entre o trabalho e a propriedade dos meios de produção. Ora, esses dois pressupostos ou essas duas condições do capitalismo foram postas pela última etapa do modo do desenvolvimento do modo de produção feudal. De maneira que o modo de produção capitalista parte de algo que não foi posto por ele, pois é condição para que ele venha a existir. e que ele a seguir incorpora como seu modo mesmo de existência, realizando um processo pelo qual ele repõe as condições que o fizeram surgir. A esse devir, que explica o aparecimento do modo de produção capitalista pela dissolução do modo de produção feudal, acrescenta-se o movimento interno do seu desenvolvimento. esse desenvolvimento que é condição da permanência do sistema é também o surgimento de contradições até que surge aquela contradição que o sistema não terá condições, não terá capacidade para interiorizar no seu movimento para resolver aquela contradição interna que o destruirá. essa contradição no interior do sistema por ser insolúvel será a condição do surgimento de um novo modo de produção, no caso, o comunismo. Para enfatizar a contradição no interior de um sistema econômico, para compreender o surgimento de um novo modo de produção, Marx afirma que o modo de produção da vida material está sempre cindido pela contradição entre as forças produtivas e as relações sociais de produção ou as formas da propriedade, que determinam essa contradição, essas contradições determinam as operações da produção, distribuição, troca e consumo dos produtos. As forças produtivas são o trabalho, cujas formas configuram o conteúdo dos relacionamentos dos humanos com a natureza e consigo mesmos. Em contrapartida, as relações sociais de produção são a propriedade dos meios de produção, que configuram as formas do processo produtivo. Numa palavra, o conteúdo de um modo de produção é determinado pelo trabalho e a forma desse modo de produção é determinada pela propriedade dos meios de produção. Vejamos o surgimento necessário da contradição na história. Sem o que não há história. Terminado o comunismo primitivo, o equilíbrio entre as forças produtivas, trabalho, e as relações sociais de produção, propriedade, cede lugar a uma contradição porque começa a haver luta pela apropriação do excedente produzido pelo trabalho. Nessa luta, as forças produtivas se desenvolvem ao máximo para o aumento do excedente, isto é, a riqueza dos proprietários dos meios de produção e fazem explodir as relações sociais de produção. Esse desenvolvimento faz aparecer uma contradição insolúvel que se apresenta como luta de classes. É essa a origem da luta de classes. E esse desenvolvimento da luta de classes explica o devir temporal dos modos de produção. Isso explica, por exemplo, porque a burguesia vai se tornar o que ela se torna. e o trabalhador vai se tornar aquilo que ele vai se tornar. Ou seja, o movimento interno ou o desenvolvimento de um modo de produção determinado e a sua ruptura interna pela luta de classes explica o devir histórico dos modos de produção. Isto é, a passagem de um modo de produção para outro. Então, o desenvolvimento explica o modo como o novo modo de produção se organiza e se repõe e a contradição que o define e que explode. E essa explosão que vai destruir esse modo de produção é o seu desenvolvimento. nas formas pré-capitalistas o trabalhador propriamente dito não existe. A sua condição é estar ligado à terra tanto no quadro da pequena propriedade como na propriedade comunal. A terra não é exterior ao ser humano e ele é proprietário das condições objetivas do seu trabalho. A terra e os instrumentos. Isso significa que nas formas pré-capitalistas o trabalho não se encontra na origem da propriedade. A propriedade não é resultado do trabalho mas é condição da maneira como o trabalho vai se realizar. Assim, é somente enquanto participam da comunidade ou da propriedade comum é que os humanos trabalham. Na forma comunitária o estatuto de proprietário permanece condicionado ao pertencimento à comunidade. Todos são proprietários. Os limites dessa comunidade são mantidos fixos. Assim, a exposição histórica das formas pré-capitalistas indicam que a divisão social homem livre escravo Patrício plebeu barão servo que são as divisões que aparecem no início do manifesto comunista. Essas divisões ou a divisão social não é comandada pelo mesmo princípio que rege o modo de produção capitalista. Ou seja, o que Marx procura marcar é a originalidade a novidade trazida pelo modo de produção capitalista. isto é, a divisão trabalho-capital. Pois, nas formas pré-capitalistas, a divisão social não implica uma separação entre um ser humano e as condições orgânicas da sua existência, como ocorre na forma capitalista. Pois, a figura histórica do trabalhador só surge como resultado de uma separação que inexiste nas formas pré-capitalistas. Essa diferença nos oferece uma chave para compreender o diferente tratamento da história por Marx no manifesto comunista e nos fundamentos da crítica da economia política. Porque aqui não aparecem ser duas histórias que o Marx está narrando em cada um desses textos. no manifesto a humanidade é uma só no tempo e o fio da história ainda que possa romper-se não cessa de se reatar assegurando a continuidade mesmo que haja pausas ou regressões. A gênese da nossa sociedade no manifesto decorre do surgimento da burguesia em um processo de desenvolvimento de várias revoluções. porém distingue-se de todas as outras formações históricas pela simplificação dos antagonismos sociais. A determinação histórica da sociedade torna-se plenamente visível e a sociedade se divide em duas classes que se enfrentam diretamente. Essa simplificação dos antagonismos proposta pelo manifesto é simultânea a existência do modo de produção capitalista em escala mundial e a interdependência recíproca de todas as atividades sociais e políticas nessa formação social. Nossa sociedade também é diferente das outras porque imprime um novo ritmo à história pois, sob a ação das mudanças econômicas contínuas abala continuamente todas as instituições ou, como escreve Marx nessa sociedade capitalista eu cito tudo o que é sólido se desmancha no ar tudo o que era sagrado se profaniza essa sociedade leva ao desaparecimento das brumas místicas tanto as religiosas como as políticas o sagrado se dissolve no egoísmo e no interesse a política se torna o comitê que administra os negócios da burguesia e assim por diante essa forma se libera do peso das tradições antigas e obriga os humanos a finalmente considerar qual é o lugar que ocupam na história assim há no manifesto duas histórias a grande história em ritmo lento e a história acelerada de um mundo arrastado pela inovação e pela destruição ora quando nós passamos aos fundamentos da economia aos gunundris nós estamos diante de uma outra apresentação da história em vez da continuidade histórica que é a marca do manifesto o estudo das formas pré-capitalistas mostra sua oposição ao modo de produção nascido da divisão entre capital e trabalho o pré-capitalismo é percebido agora a partir do capitalismo como o seu outro e o capitalismo não é a conclusão de um processo histórico contínuo comandado por uma única contradição fundamental a divisão de classes mas o capitalismo é a descontinuidade radical da história e na história somente as contradições de formação do capitalismo são capazes de fazer surgir a figura do trabalhador propriamente dito de fato nas formas pré-capitalistas o trabalhador propriamente dito não existe a sua condição é de estar ligado à terra tanto no quadro da pequena propriedade como na propriedade comunal a terra não é exterior a ele ele é proprietário das condições objetivas do seu trabalho em contraposição a forma capitalista a forma capitalista nas formas pré-capitalistas o trabalho não se encontra na origem da propriedade a propriedade não é resultado do trabalho ela é condição do trabalho porque é somente enquanto participam da comunidade ou da propriedade comum que os homens trabalham assim o estudo do pré-capitalismo é o estudo da eficácia permanente das formas pré-capitalistas nas formas pré-capitalistas a manutenção de um limite fixo da comunidade garante a autoconservação e ao contrário quando ela perde esse limite ela é levada à destruição porém a destruição de uma forma pré-capitalista não decorre de um desenvolvimento interno ou de uma ação interna a ela mas de acidentes externos guerras pestes migrações urbanização dispersão ou seja de acordo com os Grundris a mudança no caso das formas pré-capitalistas não é um desenvolvimento é um devir ela vem de fora nem do que acontece fora da comunidade e não ela não termina por uma contradição interna a ela que é exatamente o que acontece na forma capitalista assim enquanto no manifesto Marx coloca em continuidade a divisão senhor escravo patrício plebeu barão servo burguês trabalhador nos fundamentos da economia política a exposição das formas pré-capitalistas indica que a divisão social homem livre escravo patrício plebeu barão servo não é comandada pelo mesmo princípio que divide da divisão trabalho capital por quê? porque nas primeiras formas ou nas pré-capitalistas a divisão não implica na separação entre o ser humano e as condições da sua existência que é o que vai ocorrer no modo de produção capitalista ou seja no modo de produção capitalista é introduzida uma separação entre o trabalho o homem e as condições do seu trabalho que são que operam essa separação opera perdão como um princípio de autotransformação interna desse modo de produção por quê? porque essa separação que inaugura a figura do trabalhador pelo capitalismo abre a possibilidade de um tipo novo de história que não é aquela da continuidade narrada pelo manifesto abre a possibilidade de uma história revolucionária é isso que a crítica da economia política introduz ou seja a separação entre o ser humano e as condições orgânicas da sua existência é o que diferencia intrinsecamente o modo de produção capitalista e as formas pré-capitalistas e é por isso que o modo de produção capitalista aparece não como uma continuidade mas como uma ruptura ou uma descontinuidade histórica vejamos brevemente o que Marx entende por separação como o fundamento do modo de produção capitalista é essencial a gente entender o que ele está chamando de separação porque isso vai ser condição para entender o desenvolvimento e o devir revolucionário do capitalismo então no livro 1 de O Capital Marx mostra que a manufatura põe em movimento a decomposição do trabalho humano nela não se dá apenas a separação entre o trabalhador e os meios de produção mas a separação entre o trabalhador e ele próprio dissolvido na figura do trabalhador coletivo Marx fala num organismo de produção cujos membros são homens por sua vez a análise da grande indústria mostra que nesta o processo obedece as necessidades técnicas da fabricação mecânica segundo o saber das ciências em vez de se basear nas aptidões individuais os ofícios deixam de ser o saber prático dos trabalhadores e se tornam operações transparentes conhecidas uma a uma em suas conexões sobre o comando da ciência e da tecnologia na grande indústria nas palavras de Marx surge um organismo de produção completamente objetivo e impessoal é por isso que ele insiste em diferenciar na classe trabalhadora a classe em si e a classe para si a classe em si é o trabalhador anônimo da grande indústria isolado dos demais a classe para si é o trabalhador quando este toma consciência da sua situação de classe e portanto de um coletivo que se encontra separado dos meios de produção pela propriedade privada desses meios ora a sociedade burguesa dissolve todas as formas tradicionais de produção mas ao mesmo tempo ela dissimula para si mesma a sua própria história e essa é a chave para a maneira como Marx trata da história no 18 Brumário não sei se vocês estão percebendo o que eu estou tentando mostrar é que Marx trata da história de maneiras diferentes e depois nós vamos ver por que essa diferença então como é que é a história no 18 Brumário o 18 Brumário apresenta a história da burguesia como uma dança macabra Marx esmiúça a complicação dos antagonismos sociais o entrelaçamento de várias histórias cada uma ancorada numa classe social diferente particular o proletariado como uma classe ainda imatura a burguesia como classe cindida e oposta a si mesma com várias frações adversárias a pequena burguesia como classe média ou intermediária o campesinato como não classe e que é o suporte do poder bonapartista o lumpen como classe lixo a burocracia e o exército como classes parasitárias pois embora instrumentos da classe dominante eles se tornam independentes e instituem o Estado acima da sociedade no primeiro capítulo que é o mais célebre que a gente mais conhece comentando a pretensão dos seguidores de Luiz Bonaparte de serem a nova encarnação de Napoleão Marx introduz a famosa afirmação que ele atribui a Hegel de que a história se realiza sempre duas vezes na primeira vez como tragédia e na segunda como farsa assim no 18 Brumário Marx considera as contradições existentes que as contradições existentes são estéreis não produzem acontecimentos são fantasmagorias de sombras que perderam os seus corpos os capítulos seguintes porém explicam que essa história farcesca e imóvel é simultânea a uma outra efetiva a história da unificação da burguesia como classe da aparição política do proletariado e da cisão entre Estado e sociedade civil por isso ao chegar ao último capítulo Marx inverte o que escreveu no primeiro em lugar da dança macabra fantasmática o poder de Luisa Bonaparte aparece como um produto imaginário de mitos e a revolução está em curso acumulando forças para concentrar seu poder de destruição a passagem da tragédia à farsa com que se abre o livro é inerente a uma sociedade que se formou desconhecendo sua própria realidade e que quando a ordem social é posta em questão precisa do recurso à repetição invocando um passado já terminado ou seja sob a imagem de repetir-se interminavelmente o que se tem é a imagem fantasmagórica da evolução e do progresso de fato a burguesia precisa da regressão a tradição a tradição a pátria banjentil a burguesia precisa da regressão para manter a dominação caso contrário ela terá que enfrentar a ação política do proletariado assim junto com a regressão a burguesia precisa da ideologia do progresso com a finalidade de criar ilusões isto é imagens que impeçam os trabalhadores de perceber que está em curso uma contradição e que o trabalho dessa contradição pode levar à revolução assim nós podemos observar que há uma variação no tratamento da história nos vários textos de Marx e isso levaria a supor que a sua concepção seria ou caótica ou inconsistente ora eu vou adotar aqui a posição de Rui Fausto a Rui Fausto diz a história é o pressuposto do discurso de Marx Marx fala da história mas ele não tem o conceito de história como objeto da sua investigação ou seja não existe em Marx uma teoria da história uma filosofia da história o que existe em Marx é uma apresentação da história para a apresentação da história Marx elabora três modelos de exposição que foram os que nós vimos os quais tem em comum a referência às ideias de propriedade riqueza liberdade igualdade e satisfação assim o manifesto comunista e a ideologia alemã trabalham com o modelo da história da liberdade pois a história é apresentada a partir da luta dos explorados o segundo modelo é realizado pelos fundamentos da crítica da economia política e pelo capital é a história da riqueza pois a história é apresentada a partir da acumulação do capital pela burguesia nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844 o modelo é o da história da satisfação isto é da passagem da sociedade comunista como as referências são as mesmas nos três modelos Marx pode apresentar cada uma dessas histórias como uma continuidade de conquistas e ao mesmo tempo mostrar que o modo de produção capitalista é sempre sempre em qualquer dos modelos do ponto de vista do desenvolvimento uma regressão nessas três histórias nele há menos liberdade menos satisfação e apropriação privada da riqueza e isso do ponto de vista do desenvolvimento interno do ponto de vista de devir isto é da sucessão histórica essa história do capitalismo é uma progressão porque nele estão as condições para o surgimento de contradições que ele não poderá resolver e que são condições para a sociedade comunista na qual liberdade justiça riqueza satisfação serão reais ou concretas assim os três modelos são a chave para nós compreendermos a diferença feita por Marx entre a pré-história a regressão e a história a progressão assim estou chegando ao fim tenho mais duas mais três páginas e termino a apresentação da história está fundada na distinção entre devir e desenvolvimento o primeiro como movimento de dois termos nascimento e morte aparecimento e desaparecimento um começo e um término enquanto o desenvolvimento diferentemente do devir é o movimento da contradição quando a negação do capital como sujeito passa pelo interior do seu outro os trabalhadores que o negam ou seja a negação da negação do capital como sujeito e a negação da negação do sujeito pelo capital enquanto o devir aponta uma continuidade temporal o desenvolvimento afirma a descontinuidade porque é posta a diferença intrínseca entre a forma anterior e a forma seguinte ou seja entre a pré-história o trabalhador como não sujeito e a história o trabalhador como sujeito é por isso que Marx diz que só depois da revolução é que a história começa é porque só então no curso de todo o devir vai ser a primeira vez que o trabalhador será sujeito ele será o sujeito da história então a história começa aí todo o restante é a pré-história qual a diferença portanto entre as formas pré-capitalistas e a forma capitalista do ponto de vista do devir isto é da passagem de uma para a outra nas formações pré-capitalistas é preciso uma crise e a crise anuncia o seu fim a crise que anuncia o seu fim é uma crise da sua identidade por acontecimentos que vieram de fora guerras pestes migrações urbanização no capitalismo se dá exatamente o contrário como o capital suga o espaço suga o tempo suga o planeta como o capital não tem um fora dele como o capitalismo não tem um fora nada pode vir do exterior para destruir a sua realidade e por isso pela primeira vez a crise não é a da identidade do capitalismo como era das formas pré-capitalistas a crise é o aparecimento da sua contradição a sua é a luta de classes que aparece assim as formas pré-capitalistas terminam quando perdem a identidade a forma capitalista terminará quando a sua contradição for levada ao seu ponto extremo e a revolução der um fim à contradição e puser finalmente uma identidade verdadeira essa distinção da forma e do sentido das crises esclarece a maneira como Marx apresenta a revolução comunista a revolução comunista não é o fim da história é o fim da pré-história e o início da história ou da história da liberdade e da satisfação no manifesto e na ideologia alemã a revolução é a destruição final da existência das classes oprimidas em ambas o capitalismo desenvolve as forças produtivas até se tornarem forças destrutivas que o esgotam nos dois textos a revolução é um ato de força que depende de certas condições objetivas gerais que se encontram na sociedade burguesa e levam o proletariado a tomar consciência de si como classe explorada passando da classe em si o proletariado como não sujeito a classe para si o proletariado como sujeito e essa passagem é o núcleo da historicidade nessas duas obras no manifesto a revolução faz com que o comunismo seja o fim da propriedade burguesa e o início do trabalho livre o início da história na ideologia alemã a revolução põe o comunismo como fim da divisão do trabalho e assegura a supressão do trabalho como produtor de mais-valia como mercadoria e por isso nessa obra o trabalho que existirá na sociedade comunista não será o trabalho livre tal como ele aparece no manifesto e sim uma atividade criadora expressão de liberdade em todos os campos da existência humana no capital e nos fundamentos o capitalismo é aquela formação que pela primeira vez totaliza o processo histórico ou seja que se torna planetário e não tem nada fora dele o capitalismo se totaliza no espaço ocupando o planeta inteiro e por isso somente nele se realiza a passagem para a história da liberdade da igualdade da satisfação eu queria só fazer um parênteses vocês se lembram do Fuji Fujiyama aquele teórico o Fujiyama não 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 isso do fim da história né porque que ele pensa em termos do fim da história porque pra ele na hora que o capitalismo se tornou planetário a história acabou não tem mais história né do Fujiyama e o que o Marco tá dizendo é agora que a história vai começar de verdade né bom então do ponto de vista isso do ponto de vista do desenvolvimento do ponto de vista do devir o capitalismo planetário e sem um fora se esgotará quando não puder repor as suas condições de existência porém do ponto de vista do desenvolvimento isto é do movimento interno da contradição o capitalismo deixará para o comunismo o máximo desenvolvimento das forças produtivas como se se evidencia na fase pós-industrial graças a ciência e a tecnologia sendo por isso a condição para que na sociedade comunista não haja trabalho material nem divisão social do trabalho mas liberdade criatividade e igualdade onde o desastre das duas das três grandes revoluções do século XX teriam ocorrido em países que ainda não tinham desenvolvimento capitalista né e que precisaram produzir o capitalismo dentro delas né porque o que o Marx imaginava o que o Marx previa era na hora em que você alcançar o máximo do desenvolvimento interno das forças produtivas o que virá depois não precisará da exploração do trabalho né era essa ideia dele o que significa o máximo de progresso tecnológico feito pelo capitalismo então a aposta era nisso e não que as revoluções se dessem em países agrários que foi o que aconteceu né bom eu vou fechar do parênteses então graças à ideia de pós-indústria e de desenvolvimento da ciência desaparece a ideia de que o trabalho material continuará sendo necessário os humanos não precisarão realizar o trabalho material porque os autômatos irão fazê-lo muda sim o significado do trabalho ele é criação auto-manifestação do ser humano no saber e nas artes é assim que a fórmula célebre a cada um segundo sua capacidade a cada um segundo sua necessidade se tornará efetivamente libertária é nesse contexto que nós podemos compreender aquilo que Marx chamou de verdadeira democracia em contraposição à democracia liberal representativa a verdadeira democracia pode ser resumida e com isso eu vou concluir com os seguintes traços um a verdadeira democracia é contrária à existência do Estado pois este é uma instituição posta pela sociedade de classes com a função de reprimir e dominar as classes que se opõem à exploração e à dominação em outras palavras a verdadeira democracia afasta a concepção jurídica do poder cristalizada na figura do Estado e afirma o caráter propriamente político do poder deixando ao Estado apenas a tarefa de administrar decisões tomadas pela sociedade assim a verdadeira democracia é democracia direta ou participativa e não representativa na qual o Estado simplesmente administra as decisões sociais dois a verdadeira democracia é o exercício da liberdade e portanto a auto instituição do social e do político pela ação dos próprios seres humanos organizados como um povo ou o tornar-se cidadão pelo próprio cidadão a verdadeira democracia é o comunismo o qual escreve Marx é a verdadeira solução do antagonismo entre o homem e a natureza entre o homem e o homem a democracia é o enigma resolvido da história muito obrigada incrível professor incrível fiz muitas anotações aqui nesse curto espaço de tempo não precisei intervir como combinado porque faltando 40 minutos você já avisou que tinha só mais duas páginas pela frente e a sua exposição durou exatamente tempo estipulado Marilena a gente tem algumas perguntas que foram enviadas vou tomar a liberdade também de fazer algumas a partir das minhas anotações a primeira pergunta que a gente recebeu vem da Cassandra que está acompanhando todas as aulas até agora Cassandra Verás pergunta quais seriam possivelmente acredito quais seriam possivelmente as contradições internas do comunismo e acho que é uma pergunta Rita você podia repetir quais são as contradições internas do comunismo eu não estou te escutando agora sim voltei quais seriam as contradições internas do comunismo eu não te escuto agora melhora vou falando com você você me fala se está melhor professora está melhor o áudio agora sim se você falar devagar eu vou escutar deve estar fragmentada a internet a Cassandra Verás perguntou não era a Sandra é Cassandra Cassandra quais seriam quais seriam as contradições internas do comunismo mais algumas mais algumas mais algumas o Demerson Brito enviou a seguinte pergunta como podemos pensar a relação entre a agência humana e a estrutura e a estrutura social no processo de desenvolvimento e devir histórico coloco mais algumas assim eu respondo em blocos eu vou responder três tem mais uma maravilha a gente tem da Marisa Fontana identidade verdadeira seria o fim da história então vamos lá eu não faço ideia porque Marx considerava Cassandra eu não faço ideia porque Marx considerava que como a contradição a contradição que move tanto o devir quanto o desenvolvimento histórico é a contradição entre a forma da propriedade e a forma do trabalho é a partir dessa contradição que o movimento se dá numa sociedade onde não há isto eu não sei qual seria a contradição e como infelizmente até agora nós não tivemos nenhuma sociedade comunista não dá para a gente imaginar ou supor quais seriam as novas contradições internas ou seja agora que a história vai começar quais são as contradições nessa nova nessa história porque vamos dizer nós não nós dispomos apenas da ideia do Marx de que quando você tiver uma história que realiza a liberdade a justiça a riqueza e a satisfação são os modelos você tem uma história cujo desenvolvimento não é feito por uma contradição interna então e ele supunha que isso ocorreria no caso do comunismo no momento em que aquilo que e é por isso que no manifesto ele começa com toda toda vez senhor escravo plebeu barão todas as formas da servidão da dominação do trabalho mas ele nunca ele nunca descreveu como seria essa sociedade e nós não podemos ter ideia de quais seriam as contradições dela porque nós precisaríamos ter tido pelo menos uma para dizer olha as contradições são essas porque o que nós tivemos são revoluções que foram feitas em países agrários antes que todas as condições do desenvolvimento e do devir capitalistas tivessem dadas então elas fogem daquilo que a gente poderia chamar expectativa que Marx tinha de onde ele imaginava que a revolução ia acontecer na Inglaterra e na França era lá ele não tinha muita ideia muita confiança de que pudesse acontecer na Alemanha porque ele achava a Alemanha teológico-política mas ele imaginava que ela ocorreria na Inglaterra e na França isto é nos países de capitalismo desenvolvido porque como a contradição vai ser é impossível repor repor a contradição ela vai caminhar e ela não pode ser reposta ora essa contradição posta pelo modo de produção capitalista é aquela que ao não ser reposta ao não poder ser reposta abre uma sociedade onde esta contradição não existe agora quais poderiam existir ele não nos deu nenhuma dica e os acontecimentos históricos também não nos dão nenhuma né bom Emerson eu acho que a sua pergunta vai na mesma direção da Cassandra embora eu pudesse lhe dizer o seguinte você você pergunta qual a relação entre o agir humano no processo de desenvolvimento e no devir histórico né bom se você toma depende de qual dos modelos históricos do Marx você tomar depende se você toma o manifesto eu vou te dar uma resposta se você tomar o 18 Brumaro eu vou te dar outra o o o o o o ou seja vai depender de quais são os pressupostos com os quais Marx está trabalhando em cada um desses modelos então o que eu que eu posso te dizer é o modelo que ficou mais profundamente fincado porque foi o que os partidos comunistas e os partidos revolucionários trabalharam quando eles surgiram é a os vamos dizer os as ações pelas quais a classe em si se torna a classe para si ou seja houve uma aposta muito grande muito grande de que a ação humana vai e a e a e a passagem e a a realização do desenvolvimento e a e as rupturas do devir dependem no caso do capitalismo dependem da passagem da classe que existe como um objeto ela existe em si a classe que existe para si isto é tem consciência de si como não sujeito e que se negará isso então em instante nenhum por isso que eu achei muito importante distinguir entre desenvolvimento e devir o desenvolvimento é o processo histórico o devir é o desdobramento cronológico por que eu estou falando isso porque por exemplo a ideia de progresso a ideia de progresso é a ideia de que os seres humanos avançam nas conquistas sobre a natureza nas conquistas do conhecimento todas as conquistas a ideia de que a ação a verdadeira ação é uma ação que realiza progresso bom de onde vem essa ideia vai lá na Grécia ou vai em Roma ou vai na Idade Média e peça para eles falarem de progresso você caiu das nuvens você veio de outro planeta essa palavra não tem nenhum sentido nenhum sentido são são sociedades que não lidam com essa ideia de um trabalho no interior do tempo não trabalham com isso não operam com isso ora essa ideia é uma ideia central no capitalismo em que por regressão ele mantém a forma da propriedade privada dos meios de produção e a exploração do trabalho e por progressão ele faz a conquista técnica científico tecnológica de como realizar isso então eu não não poderia dizer a você é é é participando do progresso que nós agimos qual progresso e o que se entende por progresso né então a ação humana se dá se a gente for levar em conta o que Marques diz no interior de uma contradição e como se pensa em agir não agir não não reproduzir reproduzir mas não agir eu continuo achando que a distinção entre a a classe em si e a classe para si é uma chave importante né para eu saber como agir por que agir quando agir no interior desse sistema quais são as ações que aceleram as contradições dele né e Marisa você me pergunta se a identidade verdadeira é o fim da história bom Marx nunca falou do fim da história né foi isso que eu insisti aqui ele diz que é o começo da história a história vai começar né então os que no interior do capitalismo como Fujiyama eu tinha esquecido o nome dele como Fujiyama consideram que o capitalismo totalizou tudo planetariamente e agora nós sabemos que ele vai para Marte vai para a Lua vai para o Diabo A4 ele 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 se totalizou planetário interplanetariamente e portanto acabou a história tem mais história você vai ter o progresso disso né quais são as transformações no interior desse sistema que melhoram cada vez mais esse sistema a história acabou e como a história acabou as ideologias também acabaram né ora eu não 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 posso te dizer que a a identidade é impossível no modo de produção capitalista e nos modos de produção anteriores porque elas operam com uma contradição interna né são essas essas contradições o que ocorre aqui nas formas pré-capitalistas essa contradição não é suficiente para que a forma termine é preciso que coisas externas aconteçam quebrem os limites da comunidade e a mudança ocorre no caso do capitalismo é de dentro mesmo que a coisa vem então a a a a a contradição é constitutiva bom ora em instante nenhum Marx disse terminada a contradição acaba a história não ele diz a história vai começar é o começo dela então a a a a identidade é o fim ideológico da história quando você faz ideologia você acha que quando alcança a identidade a história acabou mas na perspectiva do Marx de jeito nenhum desculpem ter sido tão longa nas respostas mas é que às vezes pode ser que alguma coisa que eu tenha dito não tenha ficado clara né e a gente tem ainda muitas perguntas assim é eu vou vou colocar mais algumas professoras é é tem uma uma ideia sobre a qual eu gostaria de te ouvir essa seria uma pergunta minha é existe um ponto no qual você fala sobre o capital sugar né o espaço o tempo o planeta e de que hoje portanto seria muito difícil que a gente pensasse o fora desse sistema é como a totalidade vira o interno desse sistema a contradição final pode ser que é impossível executar um sistema de acumulação infinita num mundo de recursos finitos é e a crise climática é o nosso horizonte revolucionário é é para onde precisamos estar prontos para fazer a revolução então essa seria uma uma questão sobre a então Rita deixa eu responder essa pergunta porque essa pergunta é é é importantíssimo então agora eu vou dar a minha resposta não vou dar não vou dizer o que é que Marx diria agora vou a primeira coisa é eu penso que uma revolução é feita de revoluções ou seja se você não tem uma revolução dos costumes uma revolução da sexualidade uma revolução ecológica você não faz revolução ou seja se o social enquanto tal permanece inerte à espera apenas de que a transformação econômica vá fazer o seu caminho nós estamos perdidos não tem revolução não tem revolução eu estou convencida de que uma revolução exige quebras profundas no interior de uma sociedade essas quebras primeiro a quebra no campo ideológico a quebra da fantasmagoria das fantasmagorias ideológicas por exemplo no caso do Brasil qual é uma das grandes fantasmagorias desse país a não violência nós somos um povo não violento nós somos cordiais generosos pacíficos ordeiros é isso nós somos os filhos da pátria amada mãe gentil é uma coisa inacreditável inacreditável que alguém praticando a violência em estado puro no país possa imaginar que esse país é o país da não violência então primeiro é quebrar as ideologias se você não quebrar as ideologias você não permite o pensamento o trabalho do pensamento então a primeira coisa que eu acho é o primeiro lugar onde a coisa tem que acontecer e é por isso que eu aposto tanto na passagem da classe em si na classe para si porque é o movimento da quebra da ideologia e o movimento do pensamento depois essa quebra é inseparável de uma quebra na tradição dos costumes na tradição da violência repressiva dos costumes é preciso como é possível um país machista sexista homofóbico se ver a si mesmo como não violento e como não dominador então eu aposto demais e eu sou filha dos anos 68 eu aposto demais no papel dos movimentos sociais nos diferentes movimentos sociais porque são eles que balançam as identidades e introduzem uma multiplicidade de contradições na contradição então eu diria que é é impossível sem a questão ecológica a questão ideológica a questão dos costumes a a criação dos movimentos sociais como autogestão participação à distância das formas representativas da política sem esse esse miolo transformador dentro da sociedade nós não vamos a lugar nenhum então eu acho que caminhou-se muito caminhou-se muito porque surgiram para a sociedade questões e propostas com as quais ela nem sonhava mas eu penso eu atualmente eu estou muito preocupada interessada nisso nós não encontramos ainda mundo afora maneiras de integrar os diferentes movimentos eu acho que a nossa fraqueza vem da nossa dispersão porque cada movimento é verdadeiro nele tem suas próprias suas próprias pautas suas próprias maneiras de operar tem mas ele precisa se comunicar com outros também então eu diria nós não precisamos apostar na ideia de uma contradição final é ela se nós considerar se nós formos materialistas vamos considerar que se não mexer no modo de produção não adiantou nada então é lá mesmo que está a última contradição mas não adianta querer mexer nisso se todo o restante da sociedade não passou por uma transformação e eu a minha ênfase é sempre na questão da violência porque a minha aposta e é isso que eu acho que os movimentos trazem a minha aposta na democracia e não como um sistema político com partidos políticos eleições rotatividade dos governantes três poderes da república não a democracia para mim é uma formação social é aquela sociedade que cria direitos garante e conserva direitos e que portanto o novo numa sociedade democrática é sempre a criação de novos direitos é lá que o novo aparece então o que eu diria é como é que nós poderíamos entroncar todos os movimentos criadores de direitos todos os movimentos propriamente democráticos e a quebra do poder ideológico do capitalismo essa é a questão eu como tenho 80 anos acho que já fiz a minha parte agora eu passo o bastão para vocês e que a gente esteja à altura dessa dessa passagem Marilena acredito que a gente tem ainda algumas questões é o César envia uma pergunta que eu não sei se eu entendi bem eu vou lê-la como ela está colocada César Renato se tomarmos a história como a progressão da sociedade tira do desenvolvimento acredito seja tirado tirado o desenvolvimento o capitalismo é uma interrupção da história tida no devir acredito então que o primeiro era tida tida no desenvolvimento o capitalismo é uma interrupção da história tida no devir logo um buraco negro e nulo na existência da sociedade não 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 César acho que eu não me fiz bem compreender não fiz bem compreender a ideia do Marx a ideia é a seguinte em primeiro lugar a noção da história como progressão só aparece naqueles momentos nos quais o que Marx discute é o movimento interno do desenvolvimento e o que ele vai dizer ele vai dizer em todas as sociedades anteriores ao capitalismo não há o desenvolvimento como a conclusão de uma contradição insolúvel para o sistema não é por um movimento interno a ele que isso vai acontecer ele está nessa condição ele está nessa condição só que são acontecimentos externos que vão fazer a coisa andar e ele dizia isso é diferente do caso do capitalismo porque no caso do capitalismo isso é interno a ele interno a ele e é isso que vai produzir a mudança agora a noção de progressão é ruim é ruim você viu que em vários momentos eu primeiro que eu praticamente não usei e nas duas vezes em que eu usei eu usei a crítica que o Marcos faz da imagem da progressão tanto na grande indústria como no caso do 18 Brumário então não há não há ideia de um progresso de uma progressão não é isso porque a noção de progresso de progressão é inseparável da noção de identidade existe uma natureza humana idêntica desde do Big Bang desde o homem mental até hoje e é esse sujeito histórico temporal que foi progredindo a progressão dele se você compara a maneira como ele vivia e a maneira como nós vivemos houve um enorme progresso ora a noção de progressão tem como pré-condição a ideia de identidade para eu dizer que houve progresso do homem de Neandertal a nós é porque nós somos a última figuração desse homem de Neandertal é sempre ele progredindo melhorando ora o que eu procurei frisar é uma compreensão da história que não toma a noção de progresso que toma a noção de contradição porque a de progresso está ligada a noção de identidade e houve um esforço gigantesco por parte do Marx e do Engels e que já tinha sido feita em parte pelo claro pelo Hegel que é de dizer não o movimento o tempo o tempo a história é o movimento da contradição não é o progresso da identidade não é como é que a gente vai ficando melhor a gente é sempre idêntico você define o ser humano com uma série de características que ele tem do começo ao fim e você diz bom, olha pra isso melhorou aquilo não é essa a ideia você acha que eu vou negar o progresso da medicina? não vou não vou tá aí tá aí tá dado tá dado só que em que esse progresso da medicina muda a sociedade e a história que nós vivemos não muda não muda essa história permite que vivamos em condições melhores que vivamos até mas não muda não muda a estrutura da sociedade a estrutura da sociedade não muda se você vai pro movimento ecológico aí sim aí você mexe você mexe pra valer você vai no movimento LGBTQ mais e você muda muda então nós temos que pensar onde ocorrem as mudanças e por que elas ocorrem e que efeito elas têm quando elas ocorrem porque se eu pensar em termos de progresso eu não vou pensar em termos de mudança eu vou pensar em termos de uma identidade que vai ficando cada vez melhor cada vez melhor cada vez melhor e fica tão melhor que você pode acabar com o meio ambiente tão melhor que ela fica não sei se respondi mas eu queria desmanchar a ideia de progresso viu gente é uma ideia muito perigosa né é é o Walter Benjamin falava bastante sobre esse perigo é professora o chat está super 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 animado é temos uma série de questões eu vou tentar selecionar as que eu acho que ainda temos tempo para responder Maria Coutinho gostaria de pedir à professora Marilena que retomasse a sua concepção de democracia cultura e democracia para pensarmos a democracia no atual momento histórico obrigada Maria muito obrigada pela pergunta que é é esse é mais o chão que eu piso então como eu acabei de de dizer na tentativa de resposta às perguntas anteriores eu tomo a democracia não no sentido da democracia liberal representativa que considera que a democracia é um uma definição da forma do Estado e do aparelho estatal e do funcionamento desse desse aparelho estatal por meio de regulamentações ou seja a existência dos partidos políticos a existência dos três poderes a existência de eleições a existência de uma constituição etc tudo aquilo que a gente sabe que constitui a democracia liberal e a a democracia liberal representativa considera faz duas afirmações muito importantes a primeira é de que o Estado tem o monopólio legal da violência e é por isso que o Estado detém a força militar e a força policial isso aí não fica espalhado do jeito e em segundo lugar a ideia de que o governo é uma administração da coisa pública e uma administração deve ser feita por técnicos competentes por economistas sociólogos planejadores etc ou seja a ideia de que embora a política seja um espaço público de discussão e deliberação a realização e a administração é técnica não é política bom eu não penso a democracia dessa maneira de jeito nenhum para início de conversa eu penso que a democracia é a forma de uma sociedade ela não é apenas a forma da política nem a forma do Estado ela é a forma de uma sociedade e por isso eu falo em sociedade democrática a marca da sociedade democrática como eu acabei de dizer é que ela é uma sociedade que cria direitos direitos novos garante direitos existentes e conserva todos esses direitos isso significa que primeiro a democracia está aberta ao tempo a temporalidade a história por quê? porque ela cria direitos ou seja a sociedade cria direitos novos é através das 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 sobretudo dos dos movimentos sociais que a sociedade cria direitos novos mas não só isso veja a constituição e as declarações de direitos dizem que os seres humanos nascem livres e iguais ora nas condições existentes da sociedade você vai dizer olha bela bela coisa dizer isso ora mas o que que significa declarar que somos livres e iguais significa que lá onde é clara a desigualdade e onde é clara a ausência de liberdade nós temos o direito de lutar por elas a declaração de um direito abre o campo para a luta e instituição desse direito isso é uma marca de uma sociedade democrática em que ela ela não se confina a um conjunto de direitos declarados ela abre o campo para que a declaração desses direitos se torne concreta por meio da luta social e política segundo ponto a marca de um direito o que é que caracteriza um direito um direito difere de uma carência e de um privilégio uma carência ou uma necessidade é algo sempre específico e particular numa sociedade um grupo pode ter carência de transporte outro de hospital outro de escola outro de esgoto no caso do Brasil as carências são todas elas ou isso ou aquilo mas as carências são específicas um privilégio é sempre particular e específico ele não pode sob pena de deixar de ser um privilégio não ser específico e particular a marca de um direito é aquele universal portanto ele não é particular como uma carência nem particular como um privilégio a luta das carências indica o que? que sob as carências está pressuposta a luta por direitos quando eu luto por escolas eu luto pelo direito à educação quando eu luto por hospitais eu luto pelo direito à vida quando eu luto pela moradia eu luto por condições melhores de vida quando eu luto pelo trabalho e assim por diante cada carência cada necessidade cada interesse pressupõe um direito a conquistar um privilégio se opõe a um direito porque um privilégio que se tornasse universal como é um direito deixaria de ser privilégio portanto a democracia faz claramente a distinção entre a carência que pressupõe a conquista de direitos porque um direito é sempre universal e o privilégio que tem que ser extinguido porque ele é sempre particular e jamais se tornará universal e o que é um direito universal? não é que ele seja o mesmo para todos porque quando você toma todos os movimentos sociais e a questão das chamadas minorias e tudo são direitos específicos mas onde está a universalidade deles no fato de que eles são universalmente reconhecidos como direitos deste grupo desse movimento e assim por diante então a democracia é isso é o espaço social de criação dos direitos da universalidade dos direitos através da própria sociedade e isso vai se exprimir em formas políticas bom se é assim é inseparável a relação entre a democracia e a cultura ou a democracia e a cultura e a educação porque normalmente a gente pensa que a cultura é aquele saber especializado ou aquela prática especializada que se encontra nas sete artes liberais pintura escultura dança e assim por diante e que se encontra no pensamento no mundo intelectual então a cultura fica reduzida ao campo das sete artes e ao campo do da vida intelectual do pensamento intelectualmente elaborado pode ser universidade pode ser um centro de pesquisa não interessa e isso leva a distinção social entre os cultos e os incultos e em 99,9% dos casos os incultos são o povo a noção de cultura leva a reafirmar a divisão social então se você está numa sociedade democrática em vez da divisão social você tem a universalidade dos direitos ora a nossa tendência natural é de distinguir as pessoas em cultas e incultas e cultas são as que possuem certos saberes e incultas que não os possuem ora o que é a cultura no sentido antropológico do termo a cultura é a maneira pela qual os seres humanos realizam a relação com o ausente por simbolização e ação o que é o trabalho o trabalho é tornar presente algo que estava ausente algo que não existia o trabalho presentifica uma ausência o que é a linguagem quando eu falo a linguagem torna presente o que está ausente e a cultura é esse campo da simbolização do ausente é o campo no qual nós pensamos a diferença entre o passado presente e o futuro entre duas ausências o passado e o futuro a lembrança e a esperança no meio tem o presente a cultura é o campo no qual nós estabelecemos a relação entre o sagrado e o profano entre o verdadeiro e o falso o justo e o injusto o livre e o servo entre o bem e o mal o verdadeiro e o falso isso é o campo da cultura e por isso todos os seres humanos são seres culturais com todas as variações que em cada sociedade em cada grupo a cultura recebe então se eu penso a universalidade da cultura e pensei a universalidade dos direitos eu não posso separar cultura e democracia e é por isso que uma vez há muito tempo atrás eu fiz uma proposta política que a gente realizou dentro do que era possível a ideia de cidadania cultural cidadania é um direito democrático e esse direito democrático é o direito à cultura não é só o direito de ter acesso aos bens culturais mas o direito de produzir cultura e considerar que eu tive experiências maravilhosas por exemplo a experiência culinária numa casa de cultura em que o trabalho cultural era as trocas nas experiências culinárias num outro em que numa outra casa de cultura ela propôs a leitura como um direito e o que foi interessante foi que vieram trabalhadores homens e mulheres analfabetos para ouvir e a maioria deles era nordestina e a pessoa que dirigia os trabalhos disse como são todos nordestinos vamos escolher um autor nordestino para ler e começou a ler vidas secas e à medida que a leitura era feita os participantes do grupo diziam ah mas isso aconteceu na minha casa havia lembranças contínuas do que Graciliano dizia e das vidas dessas pessoas quando chegou o fim essas pessoas disseram a gente gostaria de escrever a nossa vida seca mas nós somos analfabetos e aí a secretaria de educação com Paulo Freire fez os cursos paulo freireanos da alfabetização de adultos e eles escreveram e está numa biblioteca de São Paulo as vidas secas escritas por eles então é o direito de acesso mas é também considerar que o que você é é um ser cultural que o que você pensa é cultura o que você faz é cultura então não dá para separar se houver democracia tem que a cultura está junto e se houver cultura eu digo que tem democracia nós estamos vendo nesse país o que acontece quando se tenta despedaçar a democracia e anular para sempre a cultura professora a gente tem ainda muitas perguntas elas não param isso é muito bonito de ver com certeza consigo te assegurar que a aula está surtindo um efeito muito bonito nas imaginações políticas em especial tem muitas perguntas sobre os caminhos da revolução como tornar a revolução prática e acessível agora como fazer a revolução e algumas perguntas de futurologia também sobre a gente imaginar é inevitável é sempre inevitável eu acho que acho que nós podíamos é devido ao tempo a gente está se encaminhando bastante para o final me foi pedido que eu fizesse um lembrete antes do nosso encerramento e estender o convite a quem nos acompanha quem esteve conosco até agora lembrar vocês de que amanhã é a celebração presencial né depois da pandemia essa reunião importante presencial para celebrar o aniversário do Marx então a partir de amanhã começando muito cedo né as sessões de autógrafo começam às 11 da manhã vão até às 17 mais de 8 autores e autoras publicados pela Boitempo a gente tem um debate importante às 14h30 chamado o marxismo no século XXI vai haver um espaço infantil para as crianças poderem ser acolhidas também feijoada vegana uma loja especial com os descontos da Boitempo vai ter um bolo de aniversário espaço de convivência em jogo do capital para que a gente possa se treinar também de forma lúdica nesse debate professora a senhora gostaria de fazer as considerações finais para que a gente encerrasse a aula de hoje eu queria dizer que eu imagino a aflição dos que me ouviram porque certamente o que a gente espera muitas vezes dos textos do marx é que ele nos ajude a fazer a revolução e eu acho que há textos do marx que fazem isso sobretudo os textos sobre as lutas de classe na França o 18 brumário o manifesto mas eu penso que uma das coisas fundamentais que o marx nos ajuda a fazer é ter uma compreensão crítica do nosso presente não a partir do fato de que a gente não aprova isso ou não aprova aquilo ou não gosta disso ou não gosta daquilo ou ouviu falar que tal coisa é boa e tal outra é ruim o que o marx nos dá é o núcleo o núcleo a partir do qual nós podemos pensar o nosso próprio presente eu particularmente trabalho pouco com a questão da história no marx eu trabalho mais com a questão da ideologia então eu sei que e por que que eu tendo a trabalhar menos com a noção de história e mais com a de ideologia porque a noção de história dá esse sentimento que eu estou vendo nas várias perguntas que é o que vamos fazer enquanto que o de ideologia diz pra você vamos fazer isso agora aqui já né então a minha tendência é vai nessa direção de o que aqui e agora eu posso fazer então aqui e agora eu posso fazer crítica de ideologia tal como ele propôs e nos ensinou a fazer e evito a discussão sobre a história e sobre a revolução porque embora eu seja uma refugiada de 1968 um indivíduo não pode dar essa resposta né e essa resposta é uma classe social que dá e que dá politicamente essa resposta né então eu eu peço desculpas a uma série de perguntas aí sobre a revolução mas eu acho que o Marx nos deu as dicas de como pensar uma revolução quando que de verdade tem revolução e quando a palavra revolução é usada pra mascarar formas ditatoriais né a gente sabe disso nesse país a gente sabe disso né então isso eu o que eu proporia a vocês é que instrumentos teóricos Marx nos dá pra que a noção de revolução e de história se torne mais claras pra nós e que quando a gente for atuar politicamente a gente tem essa clareza eu acho que não se pode pedir ao Marx que ele seja um revolucionário no nosso lugar ou que ele nos dê as lições do que fazer né eu acho que ele nos ajuda a pensar nos ajuda a pensar nos ajuda a agir e foi com esse espírito que eu fiz a minha fala de hoje e fico muito contente e que vocês tenham tido a paciência de ouvir pode ter certeza que a gente não teve apenas a paciência mas também a gratidão e espero que a gente possa sair daqui com uma consciência que nos radicalize uma consciência que nos coletivize e uma consciência que nos faça desejar outras direções em outros sentidos né sabendo que esse trabalho é coletivo e que não há resposta profética messiânica dada por um sujeito há muito bem como a senhora disse a resposta apresentada por uma classe de forma política então acho que a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje agradeço demais a você professora foi um prazer imenso poder estar aqui e quero que você saiba que a gente tem um chat povoado de pessoas contentes com a exposição obrigada Rita foi uma honra ser apresentada por você e ser seguida aí por você muito obrigada muito obrigada a todos sou eu quem agradece a todos